O que eu quis dizer, você não quis me escutar Agora não me faça promessas, eu não quero dizer Eu quero acreditar Tinha que dizer, você não quis me escutar Agora não me faça promessas Eu não quero viver, nem quero acreditar Vai ser diferente do outro E hoje eu sei, você não quis me escutar E o meu Deus foi, você não quis me escutar Agora não me faça promessas Agora não me faça promessas Eu quis me escutar Eu quis me escutar Eu não vou me acertar Eu conheço seus fatos Conheço seus dedos Mas eu sou do que vai Então não me chama Agora não me faça Eu não vou me escutar Eu não quero ver Eu não tem mais Eu quero ver Eu não vou ver E aí Música 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 Música